Hoje em dia, hoje, assiste o abiná-la Torpaute Torpaute de Oco Rapa, o arido de Vendaro, a barra de Anilã, Obrigado. 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 Mulher em Tanzânia na Bundesliga Pequie, como o povo lhe oublia O pocho na galera ele não se cafeia E aqui sama ele arregla E aqui sama ele arregla E aqui com o apoio Noris O que você nos faça? Vejo com ele Mas quando o Pagela Barra do ano em Cuba E aí, vamos lá, vamos lá. e ainda o vedo, o médico está fazendo muito, este é porque é pra falar, é o que é? é o que é? é o que é o que é? se lembra, olha a gente que ele vai fazer e olha a gente que ela faz antes que ela não vê que ele está fazendo e como um ele está fazendo tudo todo mundo está fazendo A gente que atrapa a ele, quando a gente vai falar, ele vai ter que fazer isso, nós vamos nos agradecer a imãe de Mishmoreisi, com a muna de Moura Tanga. Aplausos. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? . 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 Aplausos 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 . 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 E aí 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 E aí